Olá meus amores, tudo tranquilo? Aqui é a Kátia e hoje eu venho com GTA 5 Online. Eu tô aqui dentro da loja de roupas pra mostrar os trajes femininos dessa nova DLC Lowrider. E deixa eu ver aqui primeiro esses trajes aqui já, prontos. O que saiu novo foi esse do Lowrider. Deixa eu mostrar aqui, credo. Esse daí é mais... Não, 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 não. Essa calça aí não vai não, não é essa blusa. Isso não faz meu estilo. Jesus amado. Ah, esse daí já fica melhorzinho. Esse daí mistura o antigo com o novo. A calça antiga com o restante novo. Aí, ó. Agora, eu vou vir pra cá logo, pros acessórios. Ó. Pera aí. Deixa eu primeiro vir pra cá e eu vou trocar... Deixa eu botar... Deixa eu mostrar a calça e eu vou tirar a blusa pra ver melhor ali. Ó, calças cargo. As calças que saíram. E... Deixa eu ver aqui... Não mais nada. Deixa eu ver as blusas. As jaquetas. As jaquetas até que são bacanas, né? São um pouquinho mais modeladinhas do que as masculinas. Então, pra mulher ficou bacana. Eu... Eu... Depois eu vou escolher uma. Deixa eu tirar... A jaqueta aqui. Pra ficar melhor. Ó. Ué. Que jaqueta... Essa aqui não é jaqueta de couro? Essa daí não é jaqueta de couro? Eu tô tentando tirar ela e ela não sai? Eu vou botar certo. Eu quero dizer. Bota outra roupa. Aí. Tudo bem? Que que eu ia fazer? Ah, é... Sapatos. Tênis de pano. Com as polainas. Ó. Bacaninha, né? Vou botar aqui o vermelhinho. E tênis de corrida. Esses tênis aqui, ó. É só esses. É. Bom... Deixa eu vir aqui. Ó. Essa corrente aqui. Que brincos que saíram. Ó. Essas argolas. Argola grossa. Argola com fuzil. Eu vou comprar essa. Ai, ai. Aqui não tem mais nada. Deixa eu ver aqui. Óculos. Também não tem. Aqui. Chapéus. Bané pra frente. Saiu um monte. Deixa. Até que pra mulher. Não ficou... Ficou legalzinho. E... Essa daqui. Que fino. Pra ir pra praia. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem. Ah, mas deixa eu desmarcar logo. Ah. É só. Mas o que? Chapéu, acessórios, blusas... Ah, já vi tudo. Já. Já vi tudo. Eu vou só colocar aqui... Deixa eu ver. Tá. Vou botar essa vermelha pra combinar com o meu... Deixa eu trocar a calça. Ah, tinha que ter a branquinha. Tinha que ter a branquinha. Ah. Tinha que ter a branquinha. Eu ia com... Tinha que ter a branquinha...